Eu tô com meus irmão, no bião, por que não? Já leu procurado é comum, é um é frum frum E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo Olhe que vagabundo Cheira com a mão, com o alto e vem Uou, 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 uou Boa noite, família Boa noite, boa noite Boa noite, obrigado Ei, eu vou falar a verdade na moral Oi, tá ligado desse jeito, em cima do instrumental A EGB, ganhar de você é letal Tá ligado, não vai ser não, mano Nada anormal, por que eu posso até me enrolar Mas eu destravei, se liga aqui, eu vou improvisar Tu tá ligado, mano Oi, tá ligado desse jeito, improvisando E você, mano, vai desmoronando Por que você não tem a estrutura, sua base Meu mano, agora se liga, nós encaixa na base Por que sua estrutura, eu vou derrubar Igual sanção, do tempo as pilastras Como eu vou desmoronando, cê faz feio Sabe que agora nessa fita a rima incendeia Como cê quer falar que eu vou desmoronando Se minha rima é concreto, eu não sou nenhuma areia Você não consegue argumentar Sabe, né, meu truta, que tá difícil até de responder Por que você não atacou, pode pá E é por isso, truta, tô injuriado só pra te matar Você falou que é normal ganhar até de mim Tá ligado, né, meu truta, que eu vou até o fim Por isso, na batida é consequente Eu quero fugir do comum Vou ganhar do Vitinho de 2 a 0 Então vai ser tudo diferente Aê, família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho Quem gostou das rimas do GB faz muito barulho GB 1 a 0, certo, tudo que vai e volta O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Mas eu tô muito feio puxando o Vito Sabe, né, meu truta, que agora é o instinto Por isso você falou que é até letal Sabe, né, meu truta, que eu vou até o fim Pode até ser uma arma letal Só que eu te bato, truta, que eu tô no pique de Jet Li Você não aguenta a fita, tá ligado, seu cuzão Por isso que agora eu faço improvisação Tá ligado, truta, que você é otário Fazendo agora sempre o improvisado Vende até uma Nutella Sabe, né, meu truta, que você é Cinderela Por isso que agora você é um cuzão Quer ver eu ganhar? Põe a Nutella, meu truta, como premiação Ó, é, tá ligado, premiação Ele quer ter a Nutella GB, você é zoião, ó Então se liga, meu humano Olha aqui, eu te falo improvisando É desse jeito, ó Sem mistério Cê fala de areia É hoje o tsunami do vidinho Desmorão no seu castelo Se liga, meu parça Na base, encaixa Olha aqui, eu te mando E te bata aqui na praça Você até falou que vai ser diferente Tá ligado, cuidado Não seja muito prepotente, ó Então se liga, meu parça Olha que eu te mando aqui A gente improvisa Pode até ser diferente Eu respeito sua opinião Mas isso somente é um ponto de vista Terceiro 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 O GB começa O Bintinho responde Quatro vezes de cada sete Dois versos Dois versos Esse beat já foi? Já, né? Acabou de ir, tô mostrando É verdade Já Só tem dois Só tem três Quatro beats E você tentou cortar meu pipa Mas só deu estirante O que vocês querem ver? Sangue Tentou cortar meu pipa Mas só deu estirante O que vocês querem ver? Sangue Você falou que é até ponto de vista Tá ligado que rimando Eu sou genuíno Só que eu vejo a vitória Dos dois lados Agora entendi Eu tenho estravismo ZD Estravismo Olha que porra Meu parça Você teve que falar Você é genuíno Ou tá ligado Que é da galera O voto comprar? Não, eu quero comprar Tá ligado Tu tá aqui Agora você me irrita Se eu ganhar Essa porra É que sou merecedor Não preciso comprar voto De ninguém Eu sou o Tiririca Não é o Tiririca Mas o bigode até parece Olha que eu te falo Desse jeito meu humano A joelha aí pode começar Pra fazer a sua prece O bigode até parece E eu sou genuíno Em questão de freestyle Eu faço barba, bigode, cabelo E pezinho Não sei o que eu falei Se fudeu Sabia qual que é? Você é mané Faz barba, cabelo e bigode Mas na batalha eu deixo o pé Olha que eu te falo Você aqui é vacilando Tá ligado mano Você aqui é sem visão Claro que eu deixo o pé Você não aguenta o baque Sabe por que eu deixo o pé? Sou volante igual o Ralph Aê E não ganho cartão vermelho Sabe né? Meu turma te ganho de 20 espelhos Igual o Ralph Olha que eu te mando Desse jeito faz a prece Você não é pitbull Você é lesse Olha que eu te falo Então vai tranquilo Tá ligado? Só tava latino O mesmo família Aê Por ordem de rima Terceiro round pesado Mas Nossa Nossa Aê Faz muito barulho Pra cima do GB Família Família Foca aí Sem maldade Faz muito barulho Pra cima do GB Família Faz muito barulho Pra cima do Vitinho Tio Próxima fase Parabéns Tio